Segura a Genente Company Da Alexandinho A explosão do favor Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Com meu gatinho bonitinho Cheguei, foi pra ficar Tem juntinho misturado É contigo que eu vou ficar O comando aqui é meu Vou dançar, vou tomar Vou curtir, vou farrear É contigo que eu vou ficar Meu gatinho bonitinho Cheguei, foi pra ficar Tem juntinho misturado É contigo que eu vou dançar O comando aqui é meu Vou dançar, vou tomar Vou curtir, vou farrear É contigo que eu vou ficar Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Segura a Genente Company Hallou minha baixista É Aladdin É nóis E aí, Juliana Amanhãs Cheguei, cheguei 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 E quem foi que chegou, hein? Foi o Xerence Company? Pá! Ha, 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 ha! Segura a Xerence Company Aí sim, hein? Adoro! Segura a Xerence Company Aí sim, hein? Balança! Vai! Para a Red Music É nóis! Hoje Decidi Escrever pra ti E pra tentar Explicar Tentar explicar Que é você Só você Que faz O meu coração Arreleirar E toda noite Me impede De sonhar Que chega E me deixa Sem pensar Eu sei Que vai ser difícil De acreditar Mas é com você Que eu quero estar E te dizer E te dizer Que você é Tudo pra mim Não te faz Entender Que é o meu coração Que é você Que vou amar Que é você Com quem quero estar Que é você Que é você Que é você Que eu quero amar Que é você É com quem quer estar E se torne em produções Show Você Se lembra Daquelas noites Em claro Conversando com você Menina E uma Dez vezes Fui pra te convencer Que não há Outra pessoa Com quem eu possa sonhar Eu preciso Tentar te fazer Acreditar Eu sei Que vai ser difícil De acreditar Mas é com você Que eu quero estar E te dizer Que eu sou Tudo pra mim Não te faz Entender Que vai Que é você Que vou amar Que é você Com quem quero estar Que é você Que vou amar Que é você Que eu vou amar Que é você Com quem quero estar Que é você Que vou amar Bora balançar Jusasso Johnny de Gão Vênia show E balança 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 Pra se apaixonar Que vai ser Que vai ser Que vai ser Que vai ser Tinha de cumprir a explosão do forró Foi tão lindo Mas de repente tudo se arcadou A cicatriz de um grande amor Ficou marcado no meu coração Não consigo Acreditar que hoje estou sozinha Fui desprezada sem os seus carinhos Sou uma escrava dessa solidão Eu amo De tanto amar estar sofrendo assim A nem alguém que não gostou de mim Sou portadora de uma solidão Preciso De um alguém que eu amo de verdade Pra construir uma felicidade E ser o dono do meu coração Eu amo De tanto amar estar sofrendo assim A nem alguém que não gostou de mim A nem alguém que não gostou de mim Sou portadora de uma solidão Preciso De um alguém que eu amo de verdade Pra construir uma felicidade E ser o dono do meu coração Agora eu vou convidar meu amigo Zé Silva Pra cantar com vocês É com vocês, Zé Silva Deixa comigo Dine de Compra Já tá valendo Foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcada no meu coração Não consigo Acreditar que hoje estou sozinho Tão desprezado sem os seus carinhos Sendo um estrago de uma solidão Eu amo De tanto amar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso Tenho alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Eu amo De tanto amar estou sofrendo assim Amei alguém que não gostou de mim Sou portador de uma solidão Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Muito obrigado Dine de Compra Dine de Compra Abertura